Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Silva Alex Silva 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 ter um diferencial. O auxílio permanente reconhece isso. Por isso que é importante, você que é mais chefe, ficar atento e estar sempre acompanhando. A deputada federal Érica Cocay, ela que está responsável por esse programa, ela já vem falando em diversas oportunidades. Teve um mau trabalho para aprovar na primeira comissão e esse projeto parou. Está demorando demais, parece até que o governo não tem interesse. Eu fico pensando por que o governo não aprova logo esse benefício de pagar aí as manchefes R$ 1.200? Muitos parlamentares, inclusive que são contra esse projeto, diz a gente não consegue pagar nem o auxílio do gás, que todos os beneficiários do auxílio do Brasil deveriam receber, quanto mais pagar R$ 1.200. A resposta para isso, eu uso de alguns comentaristas, de alguns técnicos, de alguns próprios parlamentares. O problema é para vocês, deputados e senadores, resolverem. Consigam valor, por exemplo, privatizem, já que tem esse projeto de privatizar os correios, privatizar a Telebrás, que consigam um orçamento maior. Olha aí a Petrobras, o próprio presidente Bolsonaro está pedindo e olha que já faz dias. E a Petrobras até o momento, hoje, não, hoje dia 5 de março, sábado, até hoje, não liberou o orçamento. Não liberou o orçamento. E olha que a Petrobras não está no prejuízo. A Petrobras teve um faturamento de 1.400%. Aí eu pergunto, o problema é dos parlamentares resolverem. Ajudem as mães-chefes. Aprove benefícios das mães-chefes. Esse projeto de auxílio permanente é excelente, é maravilhoso. Agora, uma coisa é vocês, queria argumentar, dizer que a gente não paga nem o Vale Gás. Todos os beneficiários do auxílio do Brasil merecem receber o Vale Gás. A gente sabe, a proposta é bater 19 milhões de pessoas. Para você entender o que significa isso, hoje, estamos no comecinho do mês de março, o governo já paga 18,05 milhões de brasileiros com o auxílio Brasil. No mínimo, essas pessoas recebem 400 reais. Só que o Vale Gás é pago apenas a 5,58 milhões de pessoas. Apesar que no próximo mês, mês de abril, terão novos beneficiários. Beneficiários do BPC irão passar a receber, pelo menos essa é a meta, e mais beneficiários de baixa renda também serão selecionados. Agora, eu fico pensando aqui, por que que quando é para aprovar um projeto que ajuda os próprios parlamentares, como o próprio fundão, foi aprovado de forma rápida, dentro de uma semana? Por que que quando é para ajudar os beneficiários de baixa renda, demora tanto? O exemplo é esse aí, as mães-chefes, por que tanta demora? Eu fiquei feliz, muito feliz, com esse projeto que foi lançado. Deixa eu mostrar aqui. Falei sobre ele em vídeos anteriores. Muita gente comemorou. A gente aguarda que passe esse projeto para frente. É esse projeto aqui. Dá-lhe na adiante no teu celular, no teu notebook, que diz o projeto cria auxílio emergencial para vítimas de secas e enchentes. E diz que o objetivo é atender assalariados, pequenos produtores rurais e as pessoas que exercem atividade laboral ou comércio em escala familiar e muitas vezes informal. Essa aqui é a Talíria Petrone. Ela disse que tragédias humanitárias podem ser evitadas com previsões meteorológicas. Segundo ela, dá para evitar. Eu digo que nem sempre dá, mas na maioria das vezes dá sim. Deixa eu falar desse projeto para você entender o que significa. Muita gente perguntou, Alex, se esse projeto for aprovado vai ajudar muitas pessoas. E nós que somos mães-chefes, esse projeto poderá nos beneficiar? E os pais-chefes? Esse projeto sendo aprovado, a gente também poderá ser beneficiado? Bora entender o que significa isso, porque você vai entender. Preste atenção. Coloquei aqui seis parcelas se for aprovado. Você vai entender, tá? Deixa eu logo pedir uma coisa importante. Dá um joinha, dá um like. É importante você fazer isso. Tessa morozinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Todo dia a gente traz informações para você aqui no nosso canal. Aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Fique contente, fico muito feliz que todo dia tem novos beneficiários, novos visitantes no nosso canal. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. E no sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, gente, esse projeto que eu falei, que trata-se do projeto de lei 83 barra 22, institui um auxílio emergencial para situações decorrentes de secas e também de enchentes a ser recebido pela pessoa física, prejudicada em sua atividade econômica rural ou urbana, no município que decreta estágio de calamidade pública. Nesse caso, os recursos seriam autorizados por meio de crédito extraordinário. Foi apresentada a Câmara dos Deputados e agora as regras com essa proposta são as seguintes. Preste atenção. O programa, segundo as regras, o programa terá o valor de um salário mínimo, R$ 1.212 hoje, e será pago a partir do início da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Como é que vai funcionar? Ele será pago em ao menos seis cotas mensais, pelo menos seis vezes. E aí poderá ser prorrogado caso continue o estado de calamidade pública. Olha o exemplo aí, Petrópolis. Olha aí o exemplo, Minas Gerais, várias cidades. Olha outro exemplo, Bahia, várias cidades. Qual é a ideia desse projeto? É atender assalariados, pequenos produtores rurais e ainda as pessoas que exercem atividade laboral ou comercial em escala familiar, escala precária, muitas vezes informal, sem a estrutura de uma empresa de grande porte e nem acesso fácil ao crédito. Ou seja, ambulantes. Muitos desses aí poderão ser beneficiados. O pagamento será feito preferencialmente à mulher, com limite de dois beneficiários por família e cumulativamente com outros benefícios sociais. A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio independentemente do sexo. Isso é que chama atenção nessa regra. Você é mãe-chefe. Se esse projeto for aprovado, em vez de você receber um salário mínimo, você recebe dois salários mínimos de uma só vez durante seis meses. Alex, eu já recebo hoje auxílio Brasil. Nesse caso, eu continuo recebendo os dois? Sim, porque ele acumula. Será que esse projeto vai ser aprovado? Bem, se vai ser aprovado ou não, estou mostrando, estou apresentando mais detalhes para você entender que tem projetos que dependem, sim, do seu representante, do seu deputado federal. Bem, segundo esse projeto, os valores mensais, as cotas mensais, serão pagas por meio de um cartão magnético bancário, que vai ser fornecido pela própria Caixa Econômica Federal, com a identificação do responsável. Os beneficiários ficarão isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando os bancos proibidos de cobrar qualquer taxa sobre os valores depositados que todo banco gosta. Quando vem um dinheirinho depositado, já quer cobrar uma taxinha, então está proibido. Bem, com auxílio, os deputados, esses deputados que apresentaram o projeto, estão aguardando fazer frente às situações de emergência decorrentes de enchentes e também de inundações no Brasil. E aí, o que a gente vê foi dito. Nos últimos meses, o país se defrontou com inúmeros eventos decorrentes de secas e enchentes, cujos impactos são muito mais severos para a população pobre e também dos municípios afetados. Esse cenário impõe a emergência de criação de políticas públicas que garantam a sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras da região. Aí foi a nota escrita pelos parlamentares na justificativa que acompanha esse projeto. Eles também afirmam que tais tragédias humanitárias podem ser evitadas, uma vez que os eventos climáticos extremos deixaram de ser fenômenos de completa surpresa. E aí, as previsões meteorológicas podem e devem auxiliar o planejamento administrativo, evitando mortes, riscos, danos e prejuízos à população brasileira. Esse projeto está tramitando, nesse momento, no caráter conclusivo. Vai ser analisado pelas comissões, meu Deus, meu Deus, de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Quando eu digo assim, meu Deus, meu Deus, é porque esse projeto, tem um projeto que é do auxílio permanente das mães-chefes, que é para pagar 1.200 reais. Esse outro projeto é um projeto que trata-se de auxílio emergencial para vítimas de secas e de enchentes. E o projeto das mães, o auxílio permanente, está devagar, quase parando. Passou em uma comissão, faltam três. Esse projeto vai passar por essas mesmas comissões, meu Deus do céu. Parece até que o povo vai sofrer aguardando passar. Vai sofrer. Eu já estou vendo aqui a demora que vai dar. Você está entendendo aí o que isso significa? Isso traduz em bons representantes. Resumo de ópera é o seguinte, quando a gente elege parlamentares que querem ajudar a população, no instante aprovava esse projeto. Agora, quando o povo o povo vota em parlamentares que compram votos, que oferecem favores, troca de favores, que oferece troca de benefícios, que é tudo proibido por lei, aí como é que você vai reclamar? O próprio povo não tem nem como reclamar. E a gente vê, a gente acompanha dia a dia. Se aparecer esse ano algum parlamentar muito no mala querendo trocar votos, querendo comprar seu voto, denuncie. Ou então, não vote. Você pode até falar, vou votar, meu amigo, vou votar sim, mas não vote. Vote não. Parlamentar que troca votar favores. Ou é mandado por outro. Outro vai, eu estou aqui, eu sou assessor do parlamentar fulano de tal, e a gente quer saber o que é que o senhor está precisando. Está precisando de quê? De cimento? De alguma ajuda? Pronto, o parlamentar está ali ajudando, está precisando dos seus votos, votos da sua família. A gente vê isso aí. Tem muita gente que fala isso, principalmente cidade interior, que acontece muito isso. Balança a cabeça. Você pode até balançar a cabeça educadamente, mas não vote. Basta de corrupção, de irregularidade, de compra de votos. Basta, basta, basta. Você não é obrigado a fazer isso. Você quer mudar o Brasil? Quer um Brasil melhor? Quer um Brasil com menos raposas velhas no Congresso? É muito melhor novatos, pessoas com novos pensamentos, com novos projetos, do que essas raposas velhas aí, com quatro, cinco, seis mandatos. Pelo amor de Deus, troca, está na hora de trocar, gente. Troque, troque, troque. Lógico, salva a conduta, tem a seção. Também tem parlamentares que apresentam projetos, parlamentares antigos, mas na maioria, e aí é o momento. Eu repito, um projeto desse agora para ser aprovado, bons parlamentares nem pensavam duas vezes. Votava, aprovava na hora. Vários parlamentares, por exemplo, tem o deputado André Janones, por exemplo, é um exemplo. Ele é candidato a presidente aí, ele com um projeto desse, ele vota a favor de olhos fechados, mil vezes. Tem outros parlamentares que também nem pensam duas vezes, votam na hora a favor do povo. Sabe por quê? Porque sabe que o povo precisa. Mas na maioria dos parlamentares, eles não pensam assim, eles não querem, eles não querem. Por isso que essa demora. Olha aí, o projeto do auxílio permanente das mães. Já faz tempo, já era para ser aprovado, passou em uma comissão, só precisa ser aprovado em mais três comissões, já faz dias, ou melhor, faz semanas que não sai da primeira, passou na primeira, falta a segunda, terceira e quarta comissão e nada. Por quê? Porque é isso. Está entendendo aí a situação? Se esse projeto for aprovado, parabéns aos parlamentares, parabéns, porque o povo será beneficiado. Agora eu pergunto a você, você acha que esse projeto vai ser aprovado? É difícil, mas já é impossível, é difícil, mas já é impossível. Por isso que eu digo, está na hora de mudar, muda, Brasil, muda, está na hora de a gente colocar novos, novos representantes, novos representantes para levar projetos que tenham lá em mente, quero ajudar o povo pobre, o povo humilde, o povo de baixa renda, o povo do auxílio Brasil que precisa, ajudando o povo mais pobre, daí para cima, todo mundo será ajudado, não adianta só ajudar o povo de cima e deixar o povo de baixa aí na situação que a gente vê hoje, montão de gente enfrentando pobreza, passando fome, isso é delicado, infelizmente. Então, esse é o projeto, as nossas campanhas continuam, você que está sempre nos acompanhando, eu faço questão de lembrar das nossas campanhas, porque é importante a gente estar acompanhando essas campanhas, a gente não tem como ir em Brasília, pressionar o presidente Bolsonaro, os deputados, mas a gente pode fazer, está aqui, aí da sua casa mesmo, no seu celular, enfim, as nossas campanhas são essas aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, a hashtag Petrobras libera orçamento para o Vale Gás, essa aqui, o presidente pediu a Petrobras verba, um orçamento maior para ajudar o povo do Vale Gás, colocar mais beneficiários, até agora nada, e olha que a Petrobras faturou 1.400% de lucro, gente, olha aqui, você quer participar da campanha, hashtag Petrobras, libera orçamento para o Vale Gás, se a Petrobras liberar, mais beneficiários serão contemplados no Vale Gás. Outra campanha, hashtag Pai Chefs, retroativo auxílio emergencial, retroativo do auxílio emergencial, isso aqui são os Pai Chefs fora do programa, ia pagar em janeiro, depois disseram que ia pagar em fevereiro, e até agora nada, falem pagar agora em março, será? Eu só acredito vendo, atenção Pai Chefs, Pai Chefs, hashtag Pai Chefs, retroativo auxílio emergencial, outra campanha, hashtag quero meu retroativo, isso aqui se fala do retroativo do mês de novembro, todo mundo era para receber no mínimo R$ 400, não saiu, e o governo disse que ia pagar em dezembro, depois falou em janeiro e agora não quer pagar mais, vai perder? Hashtag quero meu retroativo, hashtag queremos auxílio emergencial em 2022, depende do presidente Bolsonaro, o retorno do auxílio emergencial, parlamentares já estão cobrando na Câmara, vamos torcer que seja pautado, que seja debatido, para que o próprio Congresso possa intervir nessa situação, hashtag queremos auxílio emergencial em 2022, décimo terceiro do auxílio Brasil, hashtag quero décimo terceiro do auxílio Brasil no meu estado, 24 estados mais um distrito federal não paga, está na hora dos governadores atentarem para isso, vamos ajudar a população, uma vez por ano apenas, hashtag quero décimo terceiro do auxílio Brasil no meu estado, e por fim, o auxílio permanente das mães-chefes, hashtag quero meu auxílio permanente de 1.200, qual dessas campanhas você se identifica, você se enquadra? compartilha, esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook é importante, dia 18 de março começam os pagamentos aos beneficiários do auxílio Brasil, final do NIS 1 já vão começar dia 18, vale gás esse mês não tem, tem em abril novos beneficiários, nesse mês a gente está acompanhando o projeto para dobrar para 11 milhões, vamos acompanhar, vamos torcer que seja aprovado, é mais um problema, é mais um pepino que a gente precisa acompanhar, se esse projeto for aprovado vai dobrar o número de beneficiários, 11 milhões de pessoas irão receber o Vale Gás de forma simultânea, mais rápida do que esse pinga-pinga, os cartões estão sendo entregues, já falei com, quer dizer, vários milhares, centenas de milhares de beneficiários já estão nos confirmando que estão recebendo esses cartões, é muito bom, quem não recebeu o cartão é aguardar, se daqui para o dia 18 não receber, você continua recebendo aí com o seu cartão, o seu RG, a sua habilitação, tá? Mas a previsão é que deve chegar antes do dia 18 de março, os beneficiários antigos do programa Auxílio Brasil, infelizmente, não tem expectativa, não há previsão de entrega, é aguardar isso aí, ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, ó, excelente dia para você e para toda a sua família, até a próxima pessoal, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri